E hoje vamos de mini ovos, esses ovos são sucesso para pré-páscoa e páscoa e para esse vídeo ficar completo principalmente para você iniciante eu montei um cardápio para você e nele eu fiz uma base simples mesmo não tem como errar e dessa base eu fiz mais de 15 sabores, os melhores sabores que não pode faltar no seu cardápio e é claro que esse conteúdo tem muitas dicas para você que quer começar então se você quer começar a lucrar hoje mesmo fique até o final desse vídeo depois dele eu tenho certeza que você terá muitas ideias e você vai perceber que é tudo muito fácil basta você querer E para começar a base vamos precisar de uma caixa e meia de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite totalizando aqui 400 gramas Vou dar uma leve misturada e vou colocar 200 ml de leite integral aqui o leite ele é opcional só que ele vai trazer mais cremosidade para esse recheio e economia Se você não quiser utilizar o leite você pode substituir por mais uma caixinha de creme de leite E se você não tiver uma panela do fundo grosso você também coloque uma colher de sopa de margarina ou manteiga pode ser com sal ou sem sal Misturo tudo muito bem e vou levar para fogo médio mexendo sempre até o fim do preparo E se você tiver aquela panela que mexe sozinha é claro aproveite ela faça mais quantidades de recheio e vai montando aí os seus ovos conforme os seus pedidos Facilita muito dessa forma e como eu sei que muitas pessoas não tem essa panela principalmente quem está começando Foi por isso que eu não utilizei a minha E aqui gente eu vou trazer mais de 15 sabores com apenas uma base só para vocês terem uma ideia Mas você que está começando não coloca tudo isso de sabor no seu cardápio Você trabalha aí com um cardápio mais enxuto mas é claro com os sabores mais pedidos E no vídeo eu vou falar para vocês quais são esses E aqui é mexendo sempre até atingir o ponto que eu quero e como eu utilizei o leite ele demora um pouquinho a mais para dar o ponto Aqui deu o ponto que eu preciso ele vai ficar bem líquido assim mesmo é o ideal porque eu ainda vou saborizar Então se eu deixo ele muito firme eu colocando aqui as cargas ele vai ficar mais firme ainda Então para um ovo de colher não vai ficar no ponto certo Ele ainda vai cair assim bem líquido da minha espátula não marque em cima do recheio Caso você queira um pouquinho mais firme é só você cozinhar um pouquinho mais Aqui eu dividi a minha base metade eu deixei na panela e a outra metade eu dividi em duas E essa parte que eu dividi em duas uma eu separei com 150 gramas e a outra com 200 Com 200 eu já vou colocar um plástico em contato que vai ser somente de brigadeiro branco Essa de brigadeiro branco eu separei um pouquinho a mais porque vai ser a única que eu não vou saborizar Então ela vai me render exatamente isso e as quais eu saborizo sempre rende um pouquinho a mais E vou colocar um plástico em contato para não criar nata E esse já está pronto vou reservar Já o outro eu vou saborizar de leite ninho Gente não pode faltar leite ninho nunca em um cardápio Principalmente leite ninho com Nutella E eu coloquei 50 gramas de leite ninho Só lembrando essa saborização foi com 150 gramas do recheio base E mais 50 gramas de leite ninho Pode utilizar outro leite em pó? Pode! Aí você vai dar o nome do recheio de recheio de leite em pó Agora é misturar tudo muito bem até que fique homogêneo Se precisar passe o fuê para não ficar gruminhos de leite ninho E esse recheio de leite ninho já está pronto Ali eu estava mostrando que ele já engrossou somente com o leite em pó que eu coloquei Agora também é só colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente Agora o restante do recheio que ficou na panela eu vou saborizar de chocolate Aqui é como se eu tivesse dividido esse recheio ao meio Não é certinho porque eu não pesei, eu fiz a olho mesmo E a princípio eu vou saborizar de chocolate Depois eu venho com a saborização da Nutella E para essa saborização eu utilizei 30 gramas de chocolate em pó O 50% cacau E mais 80 gramas de chocolate blend O chocolate nobre E aqui eu prefiro o chocolate blend Porque eu ainda vou saborizar uma parte desse recheio de Nutella Então para ele ficar na medida certa Eu sempre prefiro o blend Que é a misturinha do chocolate ao leite e o chocolate meio amargo E para recheio eu sempre utilizo o chocolate nobre Eu sei que vocês vão me perguntar Dá para fazer com a cobertura? Dá sim gente, mas eu não recomendo Porque aqui o sabor maior está no recheio E aqui é só misturar tudo muito bem E como o recheio ainda está quente Vai derreter rapidinho esse chocolate E para diminuir os gruminhos do chocolate em pó Eu gosto de passar o fuê Ainda fica um pouquinho Mas depois com o próprio calor vai tirando Feito isso eu vou dividir também esse recheio de chocolate em duas partes A parte que eu vou deixar somente de chocolate eu coloco a mais E já vou colocar o plástico em contato Para não criar nata Então somente o de brigadeiro ou chocolate já está pronto Agora eu vou saborizar o próximo de Nutella E aqui eu também deixei aproximadamente 150 gramas do recheio de chocolate E coloquei duas colheres de sopa de Nutella Colheres mais cheinhas do jeito que eu mostrei ali para vocês Se você quer um recheio mais intenso de Nutella É só você aumentar essa quantidade E uma outra dica também Caso você queira intensificar mais esse sabor de Nutella Você pode utilizar pasta saborizante concentrada No sabor de avelã Não quis utilizar aqui Porque muitas pessoas não tem acesso a esse produto E é só misturar tudo muito bem Até que fique homogêneo Também colocar um plástico em contato E deixar esfriar totalmente Eu gosto sempre de deixar esfriar em temperatura ambiente E prontinho Já temos quatro sabores Com apenas uma base E ainda iremos aumentar as possibilidades de sabores Com apenas esses recheios Enquanto o recheio esfria Eu já vou preparar as minhas casquinhas Aqui eu tenho 700 gramas de cobertura fracionada No sabor blend Aqui como é cobertura Não precisa da temperagem do chocolate Ou choque térmico Como algumas pessoas conhecem Aqui é só fazer o derretimento E utilizar Estou utilizando essa cobertura aqui Na própria embalagem está escrito Não necessita da temperagem Aqui se você utilizar o chocolate nobre Aí sim você precisa dessa temperagem E eu vou fazer o derretimento Dessa cobertura no micro-ondas De 30 e 30 segundos E cada pausa eu vou mexer Pra minha cobertura não superaquecer Mesmo sendo cobertura Eu preciso ter essa paciência no derretimento Aqui a minha cobertura já está totalmente derretida Como eu respeitei ali a temperatura do derretimento Ela fica assim bem fluida E se você não tiver micro-ondas Pode ser o banho-maria Mas também se preocupando ali Pra não superaquecer E pra essas casquinhas Eu vou utilizar essas forminhas De três partes A medida dela é de 50 gramas Vou deixar passando aqui na tela pra vocês Mas esses recheios Você pode utilizar em qualquer formato de ovo E como falei Essas são as forminhas de três partes Muito fácil de utilizar Ali no meio tem um silicone E duas partes de acetato E pra preencher essas forminhas Eu vou colocar a cobertura Até a marquinha indicada do fabricante Vou preencher todas as cavidades Depois disso vou dar umas batidinhas E vou colocar primeiro o silicone E depois a outra parte de acetato da forminha Feito isso eu vou virar essa forminha E vou levar pra geladeira E é geladeira mesmo tá gente Não é freezer Não é recomendado você levar o chocolate aqui Pra cristalização Para o freezer Por quê? Porque ele pode pegar muita umidade E ficar suando muito Nesse nosso caso Não tem muito problema Que é ovo de colher Mas tem um outro problema Aqui eu estou utilizando a cobertura Quando a gente deixa muito tempo Na geladeira a cobertura Ela fica muito firme Porque ela é mais resistente Do que o chocolate nobre E quando você vai soltar ali Das suas forminhas Elas quebram com facilidade Às vezes trincam até sozinha Então a recomendação Sempre a geladeira Aqui a minha cobertura já cristalizou Percebam que não tem mais brilho Ali nas minhas casquinhas Ficou tudo opaco Já está ótimo Agora eu vou retirar o silicone Essa primeira eu tirei Só para mostrar para vocês Que já estava saindo Com muita facilidade Primeiro eu vou tirar Todo o silicone E depois eu tiro As casquinhas Uma por uma Da própria cavidade Para não quebrar E se precisar Eu vou retirar As rebarbas Caso aqui o seu Fique com muitas rebarbas Essa cobertura Não é perdida Você pode fazer o derretimento E utilizar novamente Mas sempre deixe A sua bancada Bem higienizada E essa quantidade De cobertura Que eu fiz o derretimento Com vocês Que foram 700 gramas Me rendeu 52 casquinhas Aqui eu vou produzir Todas as minhas casquinhas Para a quantidade de recheio Que eu fiz com vocês Mas se você quiser Agilizar a sua produção Você pode deixar Essas casquinhas Feitas Bem antes Da Páscoa E deixar ela Guardadinha Em caixas de papelão Porque assim Tem saída de ar E depois Só fazer a montagem Aqui Dos seus ovos Você pode deixar As suas casquinhas Prontas Até 90 dias antes Mas gente Para você Deixar elas guardadas Você também Precisa de um Ambiente Arejado Não pode ser Um ambiente úmido Porque assim Também vai trazer Umidade para as suas casquinhas Aqui é só As casquinhas Tá gente Se você rechear E você tem que seguir A orientação De cada recheio Cada recheio Tem a sua durabilidade E eu também Tenho a preocupação De sempre deixar Essa durabilidade Das casquinhas Também para o meu cliente E aqui Eu vou dar mais Uma dica Para vocês Terminei a minha produção Vou lavar As minhas forminhas Não gente Imagine o trabalho De lavar tudo De novo E deixar tudo Bem sequinha Eu vou passar Um guardanapo Em toda a minha forminha Passo do outro lado Também Porque eu quero tirar Toda essa umidade Vou passar No meu silicone Também E vou usar Elas assim Até que eu termine A minha produção No fim do dia Aí sim Eu vou lavar As minhas forminhas Como indica O fabricante Eu falei Guardanapo Mas é papel toalha Também Depende como você Conhece esse produto E eu prefiro ele Porque eu utilizei Eu vou jogar fora É claro E nessa época De páscoa Eu compro Muito mesmo Aí eu já compro Pacotes mesmo Fechados Sem ser os rolinhos Os rolinhos É um pouquinho mais caro E para mim Não compensa tanto E aqui eu vou repetir O processo Do preparo Das casquinhas Até que acabe A minha cobertura As minhas casquinhas Já estão prontas Aqui eu preparei Já vou utilizar Não tem a necessidade De esperar Sair a umidade Porque ela vai voltar Para a geladeira E como eu utilizei Cobertura Ela é mais resistente Do que o chocolate nobre Então Prontinho Para a montagem Mas caso você Faça as casquinhas Para preparar Somente o ovinho Você tem que esperar Toda a umidade Sair Para depois Embalar no papel chumbo Aqui o meu secheio Já esfriaram Tem que deixar esfriar Totalmente Para não derreter As casquinhas E aqui Todas essas opções Se você quiser Uma mousse É só você acrescentar O chantilly Mas eu não vou utilizar A mousse Vou colocar Todos os secheios Em uma manga De confeitar Para agilizar As montagens E para montar Eu vou utilizar Essa caixinha Que tem duas cavidades Já falei para vocês Que eu não gosto De fazer a montagem Direto Nas caixinhas Para vendas Porque se eu sujo A casquinha Já era Né gente Aqui é papelão Não é plástico Então não dá Para limpar Com facilidade Ali dentro Eu coloquei Papel barreira Somente para dar volume E ficar altinho Para vocês verem E esses mini ovos Eu já vou preparar Para as caixinhas Eu vou colocar Nessas caixas aqui Algumas já estavam montadas Essas eu vou ter que montar Que é de 50 gramas Essa caixinha colorida Tem duas cavidades A craft Tem quatro cavidades Eu prefiro assim Com quatro Porque dá para fazer Várias combinações De sabores E eu vou mostrar Para vocês E se você for trabalhar Na pré-páscoa Você coloca na transparente Vai ser a qual Eu vou montar Com vocês Só que eu vou tirar E colocar depois Todas nas caixinhas E para as finalizações Eu vou utilizar Brigadeiros Não é regra Tá gente Mas ele é sempre Bem-vindo E brownie Esse brownie Já tem receita Aqui no canal É o brownie econômico Que eu fiz De cobertura E margarina Eu fiz meia receita Me rendeu bastante E eu utilizei Somente metade E eu cortei ele Assim Em quadradinhos Com a espátula Para eu tirar Menos das casquinhas Agora vamos Para as montagens Eu vou começar Com leite ninho E nutella O primeiro Vai ser leite ninho E aqui Para uma dica Se você quer Mais durabilidade Trabalhar com o morango Utilize uma geleia Então eu coloquei Primeiro Uma camadinha De leite ninho Um pouquinho Da geleia De morango E vou cobrir Com o recheio De leite ninho O próximo Vai ser Nutella E leite ninho Só que eu vou utilizar A própria fruta Aí a durabilidade De cair bastante Fiz uma camadinha Do creme de nutella E agora eu finalizo Com o creme De leite ninho E aqui gente Eu vou dar várias opções De finalizações Para vocês Nada é regra Utilize o que for Melhor para você Ainda mais Você que está iniciando Esse eu vou finalizar Com granulados E morangos E o qual eu utilizei A geleia Se você quiser finalizar Também com ela Dá certo E eu já vou colocando Nas minhas caixinhas O próximo Vai ser Nutella E nutella Com morango Vou utilizar A fruta Mas do mesmo Jeitinho Se você quiser Utilizar a geleia Também dá certo E o qual Eu utilizei A fruta Eu vou finalizar Com granulados E a própria fruta E o outro Eu vou finalizar Somente com Granulados E um brigadeiro Os dois próximos Será leite ninho Com brownie E o outro Vai ser Leite ninho Com morango E brownie Para finalização Vou utilizar Eles também Sempre seguindo O que eu coloco Dentro E aqui gente Uma sugestão Se você está começando Sempre faça Um cardápio Mais enxuto E nesse cardápio O que eu Não deixaria Faltar O creme De leite ninho O creme De nutella Combinar os dois sabores Que daí seria Leite ninho Com nutella Se você puder Trabalhe com morango Também E o brownie Aí você pode combinar O morango E o brownie Com todos esses sabores Só com essas combinações Você já tem Vários sabores Assim você pode Montar o seu cardápio E nesses sabores Não tem como Você se perder Porque é só você Fazer as montagens Porque gente Uma dica Se você está começando Não coloque Um monte de recheio No seu cardápio Assim você se perde Nem tem a necessidade Disso E cada páscoa Você vai se testando Vai se testando Aos poucos Pra você saber O que você consegue E o que você Não consegue fazer O próximo sabor Eu fiz somente De leite ninho Finalizei com Granulados E brigadeiro O próximo será Creme de ninho Brownie E creme de nutella Esses eu vou fazer Uma combinação Na caixinha E a finalização Será granulados A combinações Dos brigadeiros E um pedacinho De brownie E uma caixinha Eu já finalizo Com as combinações Desses sabores O próximo Será brownie Com nutella Já coloquei Um pedacinho De brownie Ali na cavidade Cubro com O creme de nutella Também vou finalizar Com granulados Brigadeiros E um pedacinho De brownie Vou fazer Combinações Na caixinha Com esse sabor Aqui eu fiz Nutella Com brownie O próximo eu vou fazer Leite ninho Com brownie A montagem Foi do mesmo jeito Coloquei um pedacinho De brownie Na casquinha Cobri com Recheio De leite ninho Finalizo Com granulados Brigadeiros E um pedacinho De brownie E vou combinar Na caixinha Com brownie E nutella E cada combinação Dessa É uma opção De cardápio Para vocês Mas todas As opções Que eu estou falando Aqui no vídeo Eu vou deixar Para vocês Na descrição Para ficar mais fácil Se você quiser Utilizar todas E finalizo As opções Utilizando leite ninho E nutella Agora eu vou utilizar O brigadeiro branco E o brigadeiro De chocolate Mais uma dica Aqui para vocês Tá gente Aqui o brigadeiro branco É o que vai ficar Mais molinho Pois nele Não entrou Nenhuma saborização Caso o seu Fique muito mole Você pode voltar Ele novamente Para a panela Ou então Você pode terminar De cozinhar Esse recheio No micro-ondas O tempo da panela E do micro-ondas Vai depender Da textura Que você quer Esse recheio E aqui Eu fiz De dois amores Eu coloquei Uma camada Do brigadeiro Branco E uma camada Do brigadeiro De chocolate Você pode inverter Também Essa combinação Mas aqui Como eu falei O brigadeiro Branco Ele é o mais Molinho Então eu deixei Ele por baixo Para ele não Atrapalhar Na minha finalização E finalizo Com brigadeiros E milagre Não utilizei Granulados Mas a vontade Era grande Mas eu resisti E eu já falei Para vocês Que eu sou a doida Do granulado Mas eu preciso Me segurar Senão eu coloco Granulado Até no teto E o próximo Vai ser De brigadeiro Branco E brigadeiro De chocolate Vou fazer A combinação Também Desses sabores Na caixinha E a caixinha Vai ficar Com dois amores Brigadeiro Branco E brigadeiro De chocolate Esse eu vou Finalizar Com granulados Estava faltando E brigadeiros As próximas Combinações Que eu vou Fazer Eu vou Utilizar Essa embalagem Transparente A gente Utiliza Muito Na pré-páscoa Mas aqui Se você For utilizar Nas suas Vendas Precisa Colocar Aquela Embalagem De cupcake Branquinha Essa Embalagem De cupcake Vai dar Suporte Certinho Aqui na Embalagem E a Numeração Dela É número Um Para esses Ovinhos E aqui Eu vou Fazer A combinação De brigadeiro Branco E brigadeiro De chocolate Com brownie Em todas As casquinhas Aqui Eu coloquei Brownie No meio A primeira Eu recheei Com brigadeiro De chocolate A do meio Eu fiz A junção E agora Somente O brigadeiro Branco Vou finalizar Com granulados E brownie A próxima Combinação Será Dois amores Com morango Coloquei Um pedacinho Do morango E agora Eu vou Intercalar Com os dois Recheios E para Finalização Vou utilizar Somente Morangos O próximo Foi somente De brigadeiro De chocolate E esse Finalizo Somente Com brigadeiro E as Próximas Combinações Será Brigadeiro Ao leite Morango E brownie E finalizo Com morangos E brownie Sempre seguindo O que eu coloco Dentro Aqui gente São apenas Sugestões De montagens Com esses Quatro Recheios Lembrando Que aqui Foi apenas Uma base Mas se você Quer deixar Completo Os seus Recheios Para páscoa Aqui no canal Já tem Um mini curso De páscoa Onde eu realmente Saborizo Os recheios Também Utilizando Bases Neutras Esse conteúdo Que eu deixei Passando aí Na tela Para vocês O link Vai estar Na descrição E fixado No primeiro Comentário O próximo Recheio Será Brigadeiro Branco E utilizando As combinações De brownie Com morango E finalizo Com morangos E brownie E a última Combinação Será Geleia De morango Brownie E brigadeiro De chocolate Você pode Fazer Essa combinação Também Com brigadeiro Branco Mas aqui O meu Já tinha Acabado Enquanto Eu finalizo Esses ovinhos Eu já vou Falando Para vocês Um pouco Do custo Da receita E sobre A validade E para não Ficar confusa A precificação Eu peguei Todo o custo Dessa produção Calculei Tudo Tudo mesmo Até o Granulados Os brigadeiros Que vão Em cima Dos ovinhos Essa produção Me custou 55 reais E 67 centavos O aplicativo Sugere Para eu vender Por 3 reais E 85 Mas eu vou Arredondar Cada ovinho Desse Por 5 reais Ali foi Uma média Porque eu Ainda Vou ter Leite ninho Nutella Que é mais caro 5 reais Cada ovinho Tá gente Só para vocês Terem uma base A caixa Que eu fiz Várias combinações Com vocês Tinha 4 cavidades Então eu vou pegar 4 cavidades Multiplicar Por 5 E ainda Vou calcular O valor Da minha caixa Então para vocês Terem uma base A caixa De 4 cavidades Vai ser a partir De 25 reais E não deixe De fazer seus cálculos Tá gente Para ninguém Ter prejuízo E uma outra Dica também Eu estou comprando Os meus chocolates Pelo site Da loja Santo Antônio É para mim Aqui é o que está Mais em conta Não é propaganda Tá gente Porque quando eu Encontro algo Que é bom Para mim Eu quero dividir Com vocês Sobre a validade Somente do recheio Tá gente Aqui para mim Ele tem de 2 dias Em temperatura ambiente E 7 sendo mantido Em refrigeração Da temperatura ambiente Pode mudar muito De acordo Com cada ambiente Tem lugares Que é muito Mais quente Então sempre Faça um teste De acordo Com o seu ambiente Agora aqui Sobre a validade Dos ovinhos Que eu utilizei O morango A fruta fresca A validade É de 1 a 2 dias Sendo mantido Em refrigeração Morango estraga Muito rápido Mesmo E se você Chegou até aqui Me conta Se o conteúdo De Pásco Aqui do canal Tá te ajudando Deixe também Sugestões Para os próximos Vídeos E é claro Se você gostou Deixe aqui Para mim Nem que se for Um coraçãozinho E compartilhe Muito para mais Pessoas E se algum Conteúdo de Pásco Aqui do canal Te ajudar A faturar Volta aqui E me conta Porque para mim Essa é a melhor Parte Para eu continuar Trazendo conteúdos Assim para vocês E eu te espero No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau